Mais de 300 expositores montaram seus espaços no Parque de Exposições Armândio Guerra em Capanema para a edição deste ano da Feira do Melado, que se destaca pela exposição do melado e também conta com diversos estandes nas mais variadas áreas do agronegócio, praça de alimentação, de diversões, shows e diversos atrativos. O evento é promovido pela Prefeitura, Associação Comercial e Empresarial e Sociedade Rural do município. O agronegócio, este ano, na nossa Feira do Melado, veio muito forte, pujante, que é uma tradição no nosso município, é a força econômica do município de Capanema, aliado com a produção da agropecuária, principalmente a pecuária leiteira, que também é uma atração à parte. Conjugamento do Gado Leiteiro, Torneio Leiteiro, Clube da Biseira, são todas atrações que fazem parte da nossa programação, além da tenda cultural e da nossa grade de shows que termina todas as noites com um show espetacular. Capanema é conhecida nacionalmente como a terra do melado. O esforço dos produtores fez com que o melado do município conquistasse, em dezembro de 2019, o selo de indicação geográfica. O registro é conferido a produtos característicos do seu local de origem e com identidade própria em relação a similares disponíveis no mercado. E falando em melado, o produto não falta na feira. Essa agroindústria trouxe o melado com selo de identificação e também o picolé e sorvete de melado, que é um desenvolvimento próprio. Esse ano a gente trouxe o sorvete de melado, a gente elaborou essa receita bem legal, que o melado batido vai na massa do sorvete e a calda é o melado escorrido. E a gente também fez o picolé de calda de cana, com um pouquinho de limão, que ficou um negócio muito legal. O produtor Irineu Vesling é um dos primeiros a expor na feira, ainda em meados de 90. Para esta edição trouxe diversos produtos, mas para ele o foco na feira não é vender. A gente consegue mostrar os produtos para os clientes que a gente conquista através da feira do melado. Além de vender, faz mais clientes? Faz mais clientes. Toda feira aumenta a clientela. A feira do melado segue até o domingo e durante os cinco dias são esperados mais de 150 mil visitantes no parque. E na programação artística da feira do melado, nesta sexta-feira, show com Raça Negra. No sábado, Atitude 67. E no domingo, encerramento, show com a cantora sertaneja Simone Mendes. Nós convidamos a nossa população de Capanema, toda a região, são bem recebidos. Capanema é um povo acolhedor, um povo amigo, então o pessoal não vem aqui só fazer negócio, mas também vão fazer amigos em Capanema. E na programação artística dela é um povo acolhedor, um povo acolhedor, imagina eu sou um povo acolhedor. E aí Obrigado.